Ele está ligado a um grande ecossistema, como a segurança, o investimento em políticas cicloviárias e a aceitação da população no geral. Quem anda de bicicleta, ele está tirando um carro da rua, ele está deixando de ser uma pessoa dentro do ônibus, ele consegue ir para a escola, ir para o trabalho, usar a bicicleta no dia a dia, mas para isso a gente precisa de uma cooperação maior. Então, se o poder público investir mais em políticas cicloviárias, trazendo menos impostos, menos taxação sobre isso, fazendo a bicicleta mais acessível, a gente tem certeza que é um meio de transporte do futuro, como já é realidade em outros países da Europa. Muitos passageiros reclamaram da superlotação nos ônibus de Curitiba neste feriado. Hoje teve até confusão, foi no terminal do Auer. Um passageiro quebrou a corrente de proteção e sentou no banco da frente, onde não pode. O motorista se negou a seguir viagem se ele não saísse desse banco. Os outros passageiros ficaram revoltados e tiraram o homem à força do ônibus. Hoje é feriado municipal com frota reduzida. Em nota, a Prefeitura de Curitiba disse que o motorista seguiu corretamente o protocolo de segurança para não colocar em risco os passageiros. A empresa deverá informar a Urbis da ocorrência, seguindo a norma de funcionamento do transporte público de Curitiba. Há uma lógica na vida em sociedade, que é o direito e o dever. O que é que você tem de direito e o que você tem de dever? Dever, aí no caso, é proteger a vida do outro. Só que nós vivemos hoje num momento que todo mundo acha que só tem direito, ninguém tem dever nenhum. Então, as pessoas passam do limite e criam problemas assim desnecessários. Voltamos amanhã. Boa noite para você.